É isso aí meus amigos, hoje aqui um vídeozão bem top, então vai deixando aquele like maroto no vídeo, se inscreva no canal, faça parte dos nossos amigos do Instagram Vai trocar uma ideia comigo lá no Instagram, mandar uma foto, um vídeo, um áudio, curta a nossa página, deixa só mensagem que estarei respondendo aqui em breve Fiz um vídeo recente falando de correia dentada banhada no óleo, esse vídeo está muito legal, vou deixar aqui no card, assista esse vídeo Depois que você ver isso daqui, ele vai estar na descrição também, um vídeo bem interessante para você que tem carro que tem correia dentada de borracha Não é corrente de comando, correia dentada de borracha banhada no óleo, os cuidados que você tem que ter para que você não danifique precocemente a correia Bom, e aqui a gente vai falar de correia normal, uma correia que fica exposta, aqui tem uma capinha, eu tirei a capinha, mas uma correia dentada comum que fica exposta Tem aqui um protetor de correias, já vou falar para vocês também, e uma correia teflonada que eu também falei naquele vídeo lá da correia banhada no óleo Bom, e aqui um tensor, esse carro aqui da Volkswagen Motor Ea111.6 diz no manual para trocar a correia dentada e tensor aos 120.000 km Show de bola, está lá no manual 120.000 km Nesse caso aqui eu troquei antes porque eu peguei o carro, a gente não sabe como é que foi as manutenções anteriores E aqui é o tensor dele, bem provável que o antigo dono também já tenha trocado porque esse tensor aqui não é original Eu coloquei correia original e o tensor original Mas se eu tivesse comprado esse carro zero, o único dono, comprado zero, aquele negócio todo, eu poderia ficar 120.000 km ali? Sim, poderia ficar Ah, eu sei que tem questão aí que o pessoal fala, é que você mora em Minas Gerais, questão de minério, aquele negócio todo Pode contaminar a correia mais rapidamente Concordo, concordo Então vai depender muito aí se principalmente você mora em áreas que tem bastante minério E também eu vou indicar que você troque antes caso você tenha algum vazamento de óleo Vamos supor que você tenha algum vazamento de óleo ali naquele retentor ali E você está o que? Sujando a correia de óleo Isso vai diminuir a vida útil ali bastante na correia Então nesse caso também é indicado que você troque antes, antes do recomendado pelo fabricante Caso a correia esteja com óleo de motor Aí você foi e trocou a correia Comprou a correia original Já já eu falo dessa correia teflonada Você comprou a correia original para trocar Correia na concessionária, o tensor Ela vai durar mais 120.000? Não vai Nesse caso, na segunda troca, você teria que antecipar Colocar aí 50.000, 60.000 km Douglas, por quê? A correia passa por várias polias A polia aqui do comando Ali embaixo, polia da bomba d'água Tem rolamento de apoio Tem várias polias por onde passa a correia Com desgaste normal, essas polias vão afiando ali os dentes por desgaste normal É o desgaste normal E quando a gente troca a correia dentada, a gente não troca as polias Dificilmente, a não ser que esteja quebrada, alguma coisa mais séria A gente não troca a polia, a gente troca somente a correia E você está com uma correia 0 0KM, uma correia 0 E uma polia que já rodou 100.000 km na polia Então ela tem um desgaste A sua correia não vai casar 100% Bem, como se fosse tudo zero Ela vai ter uma mínima folga ali Que você não vai conseguir enxergar, olho nu Mas vai ter por causa do desgaste da polia Beleza? Então a correia não vai durar os 120.000 km Que no caso deste carro aqui, estaria ali previsto Então você ia trocar com 50, 60 E essa daqui é uma correia teflonada Da minha X-Port que eu tive, mas eu não cheguei a trocar E a correia original da Ford, do Motor Sigma Ela não é teflonada E quando você compra uma correia teflonada Ela tem uma resistência maior Numa média de 40% a 50% a mais do que uma correia original Então aqui o protetor de correia Douglas, para que serve o protetor de correias? Esse protetor aqui, ele é mais indicado Para correias de acessório Quando ela está com aquele tique, 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 tique Aquele barulhinho É porque você tem um problema Ou a correia está muito gasta Ela está patinando, está muito gasta Ou você tem aqui Um desalinhamento das polias Às vezes um desgaste Esse aqui tem um tensor automático Esse aqui é um tensor Às vezes o rolamento do tensor está gasto Enfim, alguma coisa que está deixando ela desalinhar E ela fica com aquele tique, tique, tique Aquele barulhinho chato E você tem que corrigir Beleza, corrigir Isso daqui seria um paliativo Não seria algo para você usar sempre Não, seria um paliativo Para você, no momento ali Amenizar esse ruído Dessa correia aqui Primeiro você aplica Com o carro desligado Você aplica Na correia E aonde você conseguir Você pode aplicar também Na polia Aplica aí Um pouquinho Aonde você conseguir Vou ligar o carro Depois a gente continua aplicando Com o carro ligado Depois você aplica Com o motor ligado Só toma cuidado Para não cair O biquinho ali Show de bola É isso aí Ele vai diminuir Qualquer barulho Que está na sua correia De acessórios Mas como eu falei Quero deixar bem claro Aqui Isso daqui É algo paliativo Tá Paliativo Você vai aumentar A aderência ali Vai diminuir o barulho Com certeza Esse chadinho Vai diminuir o barulho Sem dúvida nenhuma Vai diminuir Mas você tem que verificar Qual é o problema Depois de uma correia errada Uma polia desalinhada Ou uma polia Com enrolamento quebrado Que está ocasionando aí Nesse barulho Beleza Então se vocês já gostaram Desse vídeo Vai deixando de like Aquele abraço Fica com Deus Tchau Tchau